Tito, então dois, vamos estudar hoje, deixa eu falar algumas coisas enquanto vocês abrem a Bíblia. Tito, ele era um obreiro de Paulo e ele trabalhou com Paulo em Creta, na verdade é uma ilha, tá? Creta é uma ilha, fica o sul ali da Grécia, mais mediterrâneo. Naquele tempo, Creta tinha uma questão moral, uma queda moral muito grande, muito acentuada. E a gente vai olhar isso aqui dentro, isso vai permear todo o livro de Tito, ele é escrito em cima justamente disso, dessa questão moral deles, eles eram conhecidos mesmo, naquela época, por pessoas que gostavam de dinheiro, gostavam de enganar, gostavam de trapacear uns aos outros, era assim, irmãos, existem estereótipos ruins. Nem todo mundo era assim. Mas tinha um tanto de verdade, porque Paulo viveu lá, Tito ficou lá, Tito ficou por quê? Primeiro eles implantaram as igrejas, pregaram o Evangelho, mas não podia colocar qualquer um, até pelas características daquela ilha. Então Paulo vai e deixa Tito para quê? Para ele ordenar as igrejas, ordenar a igreja ou as igrejas. Então ele tinha que colocar o quê? Escolher peresbíteros e falar sobre a nova conduta que tinham, que teriam que ter os cretenses, ou se eu acertei agora, se são cretenses. Os que moravam em Creta, eles tinham que ter uma nova atitude. A gente tem que entender que hoje o Evangelho, ele é dominante, o cristianismo, ele é dominante. Vivemos sobre leis cristãs, mas naquela época não era assim. O cristianismo, ele era uma religião menor, pequena. E como uma religião menor e pequena, o povo romano, eles tinham um problema sério com religiões pequenas orientais. E eles achavam que essas religiões pequenas, eles deturpavam os valores romanos, os valores familiares. Por isso, eles eram muitas religiões pequenas, elas eram muito perseguidas. E naquela época, sim, o cristianismo era uma religião pequena, menor. Por essa causa, Paulo, entre outras coisas, ele vai dizer a Tito, olha, nós vamos normatizar algumas coisas aqui. Nós vamos colocar algumas coisas aqui. Então você tinha um povo que realmente estava, era avesso na sua cultura, no seu nascimento. Eles eram avessos a tudo aquilo que o cristianismo falava, a todas as doutrinas, a toda moral cristã. Eles não tinham essa moral cristã, eles foram criados em outra cultura, em outra moral. E eles se converteram. E agora? Como é que nós vamos falar para eles? O que é que nós vamos falar para eles? Por isso que o livro de Tito, ele vai nos três capítulos, ele vai falar sobre três coisas. Primeiro capítulo, ele vai falar sobre os líderes. Depois de Timóteo, é o livro que, ou está igual ao nível de Timóteo, é o livro que melhor fala de categorização de como devem ser os líderes. Depois ele vai falar no capítulo dois, que nós vamos ver agora, sobre as várias classes sociais dentro do lar. A gente vai chegar lá, aposto, tem escravo aqui. A gente vai chegar lá, porque ele fala dentro do lar. A conduta do cristão dentro do lar. E depois ele vai falar da conduta cristã externa. Então, na verdade, Paulo está orientando o título aqui. Olha, vai ter que começar do zero, com os cretenses. Você lembra que na quarta-feira passada o pastor falou daquele provérbio que foi dito? Que os cretenses eram mentirosos, você não se lembra disso? Paulo teve que começar do zero. E eu quero trazer uma explicação para vocês, dentro do possível, falar da nossa realidade também no Rio de Janeiro. Tito 1 trata dos nossos líderes, dos nossos obreiros, como eles devem ser. Naquele mundo depravado, guarde isso, no mundo depravado, numa sociedade depravada, numa sociedade moralmente corrompida, a melhor forma de ser, mostrar que você é cristão, mostrar que você era diferente, era ser fiel à palavra de Deus. Era ter um testemunho firme e um caráter firme cristão. Tem igrejas e líderes que precisam ouvir Tito 1 de novo, precisam ler e precisam entender Tito 1. Porque Tito, eu gostei do que o pastor mandou eu fazer, porque eu fui estudar Tito, eu percebi isso. Tito é uma carta que trata, numa sociedade corrompida, como nós devemos nos comportar. Sinceramente, num Rio de Janeiro corrompido, pelo tráfico, pela milícia, como nós, cristãos, devemos nos comportar. Eu estou pregando o Evangelho numa ilha, numa cidade moralmente corrompida. Eu estou pregando a pessoas que estão moralmente corrompidas. Eu tenho que começar a trabalhar do zero, para essas pessoas se tornarem pessoas moralmente, dentro da palavra de Deus, de caráter ilibados. É um pouco do que está faltando na nossa cidade, Rio de Janeiro. Depois de falar dos líderes, vamos então a instruções para vários grupos. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Tito 2, versículo 1, primeira parte. Uma pausa já aqui. E agora eu vou acelerar um pouquinho. Uma pausa aqui. Você fale o que está de acordo com a sã doutrina. Existia uma moral romana, lembra que os romanos dominavam a época tudo? Existia uma moral romana de como a família deveria ser. Lembra que eu falei que eles achavam que as religiões pequenas, principalmente as orientais, e Israel fica no Oriente, Oriente Médio, mas é Oriente, que eles eram quantos valores familiares, por isso deveriam ser perseguidos? Paulo estava querendo também mandar um recado, não só ao pessoal de Creta, aos filhos de Deus de Creta, mas também um recado àquela ilha, ao império romano que dominava aquela ilha. Aquilo que está de acordo com a doutrina, nós não mexemos, muito pelo contrário, nós enfatizamos. Então Paulo vai falar valores aqui, agora, a partir de agora, que não são só valores bíblicos. Pastor, o que é isso? Eram valores também, na época dos romanos. Eram valores que eram pregados pela sociedade romana. Sociedade romana não era só coisa ruim, tinham os conceitos bons, que Paulo falou assim, olha, esses conceitos aqui, que não interferem, que corroboram com a sã doutrina, eles precisam, então, ser enfatizados e vividos pelos cretenses. Aí ele começa a falar conceitos que também são conceitos romanos, então não vão contestar com os preceitos do povo dominante da época. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então os homens mais velhos deveriam ser moderados, dignos de respeito e sensatos. Irmãos, eu creio que não tenha nada aqui que seja fora do que a gente conheça. Guarde uma coisa, homem, você foi chamado a ter uma coisa denominada temperança, domínio próprio, ser moderado, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé. Paulo aqui acrescenta valores da fé, mas ele também cita pelo menos dois ou três valores que eram valores também da sociedade romana. Dignos de respeito, pausa, no dignos de respeito. Tem gente que pega a Bíblia e quer que a Bíblia seja cumprida na sua vida à risca, porque a Bíblia diz, a Bíblia diz para honrar teu pai e tua mãe, aí tem pai e mãe que não fazem nada pelo frio, filho, filhos, criam raiva nos filhos, mas exigem dele porque a Bíblia diz, exigem deles o quê? Vocês têm que me honrar. Então, independente do que eu faça, é uma verdade bíblica? Um dia Denise, acho que foi Denise, anos atrás, falou sobre isso. É uma verdade bíblica? É uma verdade bíblica. Mas isso, se você levar sem considerar outros trechos bíblicos, você vai acabar errando numa verdade bíblica e ela vai se tornar mentira na sua vida. Você vai tornar isso uma mentira na sua vida. Se você pegar esse texto bíblico de honrar pai e mãe e exigir que seus filhos te honrem a qualquer custo, de qualquer maneira e você não dar de volta aquilo que você precisa dar a eles, você está criando uma falsa honra. E você, na verdade, está afastando os seus filhos de você e você está criando raiva nos seus filhos. É ser digno de respeito. E às vezes a gente exige respeito, os homens existem respeito da mulher, principalmente respeito dos filhos. Exigem respeito. Mas a Bíblia está dizendo, não exija respeito. Seja digno de respeito. Digno de respeito é o contrário. É aquela pessoa que tem uma vida tão moderada, agora eu vou acrescentar o Evangelho dizendo com Deus, mas não quer dizer que homens que não conheçam o Evangelho, que não passaram pela cruz de Cristo, não sejam homens respeitáveis e moderados. Você ser um exemplo dentro da sua casa a tal ponto que você seja digno, que as pessoas olhem assim, eu quero respeitar, eu respeito porque eu quero. Apesar de ser um dever meu, eu faço porque eu quero. Eu tenho um dever com a minha esposa. Existe um dever meu que é amar a minha esposa. Mas antes do dever, eu quero amar a minha esposa. Então, antes de seus filhos, familiares, mas principalmente mãe, esposa, filhos, olharem para você e dizem assim, não, ele tem que ter respeito, que eles olhem para você assim, que eles e digam, não, ele é digno, eu quero respeitar. E para isso você tem que ser respeitável, você tem que ser o exemplo. Pai é o exemplo, não é o exemplo no que fala simplesmente, é o exemplo nas atitudes. Você pode dizer para o seu filho, você não pode fazer isso, mas se você fizer, então não é só falar, é ter atitude. Isso significa o quê? Que a gente deve se vigiar. O chefe de família, eu vou terminando por aqui, ele deve se controlar, se vigiar, se autoexaminar a cada dia. Porque você tem uma posição, quanto maior, desculpa, mas acho que não tem frase melhor para a gente poder falar sobre isso, a maioria não vai entender, mas o que que diz o maior lema do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É o maior, não tem um exemplo melhor, irmãos, não tem, né? O tio lá do Peter Parker disse isso, na verdade foi o escritor, né? E é verdade, quanto maior sua posição, maior a sua responsabilidade. semelhantemente ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes à sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Primeira coisa, Paulo sempre fala da mulher mais velha sendo exemplo. As mulheres mais velhas na igreja têm que ser exemplos para as mais novas. É assim que deve ser, assim como os homens mais velhos devem ser exemplos para os mais novos. porque se você caminhou, se você já viveu com Cristo, se você já tem uma caminhada com Deus mais longa, isso significa que você tem mais experiência. Se você tem mais experiência, você tem mais vivência com Deus. E outra coisa também, agora vamos falar para uma questão da época? Na época, existiam algumas peças que falavam das mulheres mais velhas porque elas eram extremamente matraqueiras, fofoqueiras, caluniadoras é uma palavra até bonita, falavam mal dos outros. Volto a dizer, era um estereótipo da época, não quer dizer que todas as mulheres eram assim. Mas se havia várias peças naquela época falando das mulheres mais velhas fazendo isso, é porque tinha um monte de mulher que fazia. Paulo está dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, os homens, vocês têm que mudar a sua maneira de viver. Sabe aquele padrão que você aprendeu até hoje de você ser enganador, de você querer levar vantagem em tudo? Hoje nós conhecemos como a Lady Gerson para aquele comercial, que eu gosto de levar vantagem em tudo. Vocês têm que aprender, esqueçam isso, esqueçam esse passado, morreu na cruz de Cristo. Agora vocês têm que viver uma nova vida. As mulheres mais velhas também, vocês têm que viver isso. E outra coisa, vai permear aqui, permeou, falou, falamos lá no capítulo 1, fala aqui de novo, não dada muito vinho. Por que isso? Por que ele repete aqui, segundo o contexto histórico? porque lá havia muito forte o culto a Dionísio. Eles eram dados ao vinho. Então, eu falo assim, a embriaguez, e a embriaguez traz violência. A embriaguez traz violência, não é? Estamos em 2020, festas onde há bebida, pode haver embriaguez, e havendo embriaguez, há confusão. Quantas festas de criança, criança, cabaram em confusão por causa de bebida alcoólica. Ponto. Estamos em 2020, isso acontece hoje. Assim, a poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, puras e estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aí, aqui, começa um ponto aqui, que é, uh, pega. Vamos começar do início aqui. Para que se ensine as mulheres. Porque a sociedade romana dizia do homem, mas também dizia das mulheres mais velhas, que elas tinham que ensinar as mulheres mais novas. E como é que elas ensinavam isso? O que as mulheres mais novas tinham que aprender? Tá, vamos usar uma linguagem mais de hoje, para o Senhor. Prendas domésticas e serem boas esposas. Porque isso era aceitável na sociedade à época. Irmãos, a Bíblia não, em nenhum momento, a Bíblia vai mudar, tentar mudar socialmente, desculpa a redundância, socialmente a humanidade, ou socialmente o mundo. Não é a função da Bíblia mudar socialmente o mundo. Há cristãos hoje que querem mudar socialmente o mundo. Não é uma função da Bíblia. Então, a Bíblia fala, a época era assim. Você pode dizer assim, pastor, mas hoje, a gente vai chegar lá. Mas, na época, as mulheres aprendiam a serem boas donas de casa, não podiam sair muito, não podiam sair de casa muito. Por quê? Porque a beleza delas, segundo a cultura da época, era exclusivamente para os seus maridos. Nós tiramos uma lição de quê? Existem hoje mulheres no meio cristão que ensinam outras mulheres a se vestir e a se portar e uma das coisas que elas ensinam é a sua beleza para o seu marido. Tem coisas que são do seu marido. Assim como o marido também é da esposa, ok? Ponto. Dos dois. E todos são de Deus. Mas vamos lá. Mas as mulheres da época eram ensinadas assim. Era a cultura da época. se você nascesse, pastor, se eu nascesse lá 65 d.C. Não, 65 você já está nascendo aí, Paulo já está pregando, Paulo já tinha até morrido e você já... Se você nasceu lá em 30 d.C., está lá com 30 anos, 20 e poucos anos quando Paulo está em Creta, você seria ensinada a mulher a ser uma excelente dona de casa, que não poderia sair muito da casa porque sua vida era para o seu marido e você ia ser ensinada a ser uma excelente dona de casa. Era o ensinamento da época. Ponto. Era o socialmente aceitável. Ponto. E Paulo diz assim, olha, voltamos lá para a parte do primeiro versículo, o que está de acordo com a sã doutrina? Aquilo estava... A mulher viver para o seu marido, viver para... Como o homem vivia para a sua família estar aqui em perseverança e amor. É bíblico? É bíblico. Então Paulo fala, ensina, porque é bíblico. Então isso da sociedade da época, você não precisa mudar nada, você pode continuar, você pode manter. E as mulheres mais velhas, elas tinham a sua obrigação de ensinar. O que que Paulo estava mandando também um recado, dizendo assim, olha, a gente não quer destruir a família, muito pelo contrário, a gente quer trazer Cristo à família para mostrar o real significado dela e valorizar aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Ok? Vamos mais à frente. Assim poderão as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus esteja, não seja difamada. Poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e a seus filhos. Então as mais velhas ensinavam as mais novas a amarem seus filhos, seu marido e seus filhos. Isso está plenamente correto com a palavra de Deus e hoje e em 2020 e pode ser 2050, 2100, 2200. Isso vai continuar sendo uma verdade. A mulher deve amar o marido e seus filhos, bem como o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então essa é uma verdade. Agora vamos lá. A serem prudentes e puras e a estarem ocupadas em casa. Aqui que eu falei para vocês que era o costume da época das mulheres casadas ficarem em casa. Hoje não é o costume das mulheres ficarem em casa. Pelo menos não é o costume que eu digo assim, não é uma lei, não é uma determinação da sociedade. A mulher hoje escolhe se ela quer trabalhar, se ela quer ficar em casa. É uma escolha da mulher. Muitos trabalham. O que nós podemos trazer então para a nossa sociedade de 2020 desse texto aqui de Tito? aonde você estiver, você é do seu marido e ele é seu. Você é do seu lar, da sua casa, no sentido da sua família e a sua família é sua. A relação familiar ela é bem primeira. E aqui, irmãos, existe uma coisa. Se diz para a mulher não sair de casa porque naquela cultura era isso, na cultura de hoje a mulher sai de casa. mas aonde ela for, a família, o marido, os filhos não saem dela e continuará sendo a prioridade da vida dela. Assim que a mulher pode trabalhar, ter carreira, ter emprego, estudar, ter sua vida, trabalhar, ganhar bem, tudo isso, bem como o homem também. Mas agora a gente está falando de mulher, tá? O que eu estou falando para a mulher vale para o homem. Mas qual é a prioridade da vida dela? Vocês estão entendendo? Porque, qual é a prioridade também da vida do homem? Mas eu vou falar agora da mulher porque está falando da mulher. Mas serve para os dois. Porque tem gente que acaba priorizando o seu trabalho, o seu emprego. E se um dia, irmãos, tem gente que se tiver que escolher entre seu emprego, sua carreira e a sua família, tem gente que fica abalado e tem gente que escolhe a carreira. Perde casamento, divorcia, perde contato com os filhos, mas mantém a carreira. Se algum filho de Deus, alguma filha de Deus tem esse pensamento, isso está errado. Vocês estão entendendo o que a gente pode tirar daqui para a realidade da sociedade de 2020? Aonde a gente for, agora está falando muitas mulheres aqui. Eu vou falar genericamente, mas eu vou voltar também às mulheres. Aonde você for, mulher, qual é a sua prioridade da sua vida? O que é aquilo que está no teu coração? Qual é aquilo que você se guia? Quais são seus valores? Quais são seus princípios? Serve também para os homens. como é que serve para os dois? Então, eu vou falar para os dois. Quais são seus valores? Quais são seus princípios? Aquilo que te guia? Aquilo que é que você não pode, que ninguém pode tocar? Aquilo que guia, que norteia a tua vida? Deus, família, igreja. São princípios e valores que nunca podem sair da mente do filho de Deus. Deus, ou seja, sua palavra, salvação, tudo que envolve a parte espiritual, a sua família e a sua igreja, que é o quê? A sua segunda casa, seu segundo lar. São princípios e valores inegociáveis. Então, se a mulher naquela época era ensinada a não sair do seu lar, porque na sociedade da época era assim, e hoje a mulher tem carreira, as mulheres que escolhem ter carreira, tudo bem, você vai sair, mas os seus princípios e valores continuarão os mesmos, sentados em um trinômio, Deus, família, igreja. Você precisa amar o seu marido e os seus filhos. Homens, vocês precisam amar suas mulheres, porque no final do dia, que seja a maior felicidade de vocês se unirem e se juntarem de novo, para estarem no lar. Então, princípios e valores devem nortear a gente, gente, numa sociedade corrompida. Princípios e valores cristãos devem ser preservados, devem ser levados à risca. eu quero dizer uma coisa para vocês, no meio de uma sociedade, até de um meio evangélico corrompido, seja um exemplo de caráter cristão. Não seja aquele cristão que cai por causa do adultério, que cai por causa da questão da corrupção, seja ela pública ou privada, não seja o cristão que tenha um linguajar depravado, uma boca depravada, uma boca que saia coisa amargosa, e não seja um cristão que aceite o dinheiro de preço de sangue, seja ele qual for de qual forma que for. Vocês estão entendendo? Não aceite o suborno, não aceite a corrupção, não aceite o dinheiro. Seja um cristão exemplar. Vai trazer perdas? Vai. Quem quiser viver piamente vai ter o quê? Tribulação na carne. Davi agora está de casamento marcado, né? E Alessandra. Já vale como uma conversa de pré-casamento. Você vai viver para ela, ela vai viver para você, independente de onde vocês estiverem. Um vai viver para o outro. A prioridade da vida de vocês vai ser uma, a prioridade de um vai ser o outro. A prioridade vai ser a família. Aí vocês vão ser bem-sucedidos. Que Davi tenha o prazer de chegar em casa e encontrar com a Alessandra, que a Alessandra tenha o prazer de chegar em casa e encontrar da vida. Que isso seja o prazer da vida de vocês. Vamos mais um pouquinho? Diz assim, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, vamos ser sinceros, a gente é vigiado o tempo todo. Já viu que as pessoas podem fazer as piores coisas possíveis, mas você não pode? Se você sair um risquinho, vai ter alguém ali para olhar, para olhar. as pessoas olham você. Você é um exemplo, você é um exemplo inclusivo na sociedade. Você é um embaixador de Cristo, você é uma embaixadora, eu não gosto de embaixadora, não. Eu fui criado uma embaixatriz. Não fui criado, por exemplo, na elefanta. Eu fui criado para falar elefoa. Então, assim, embaixatriz, você é uma embaixatriz de Cristo, você é um embaixador de Cristo. Onde você vai, você representa o corpo de Cristo, porque você é o corpo de Cristo. Então, quando você se conduz mal, você difama, pode difamar o Evangelho ou levar os outros a zombarem do Evangelho. Da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo as boas obras. Aqui tem uma coisa muito interessante. Da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes. O que que, às vezes, o jovem não é, né, irmão? O jovem é ver se joga em cada coisa. Já viu que o jovem tudo dá? O jovem sabe mais que você. O jovem é o seguinte, o jovem é aquela pessoa, você passa por, essas fases. Você aprende tudo com os seus pais, daqui a pouco você acha lá dos seus 13, 14 anos, por aí, cada vez que é o mais jovem, até os seus 20 e poucos anos. Você acha que sabe muito mais que seus pais, seus pais não sabem nada. o que que eles sabem da vida? Eu sei tudo. O que que eles têm? Eu tenho que ensinar para eles. Aí chega lá na frente e você começa a perceber que seus pais tinham razão. Por quê? Porque eles já passaram pelo que você passou, ele fez o que você fez, quebrou a cara como você quebrou, ele aprendeu e agora está tentando dizer, olha, você vai quebrar a casa se você for por esse caminho. Mas você é jovem, sabe tudo. Jovem sabe tudo. Irmãos, na internet, todo mundo é mestre na palavra. Nos comentários, as pessoas são, né, pá, mas não tem o quê? Experiência de vida. E eles não têm o quê também? Responsabilidade. Jovem sabe tudo. Mas a Bíblia diz assim, olha, vamos ter a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto manda ser o quê? Prudente. Desde cedo, seja prudente. Desde cedo, pense, repense, analise cada decisão, cada informação que você tem. Faça isso, jovem, você vai errar muito menos. Faça isso. Sabe, eu sei que o jovem tem a tendência de achar que sabe tudo. Você tem muito conhecimento. A internet dá muito conhecimento, mas não dá experiência, não dá vivência. Tem muita gente com conhecimento, mas sem vivência, sem experiência e sem responsabilidade. Existem três coisas que formam um profissional. Conhecimento, habilidade e atitude. O famoso chá. Eu vou falar sobre isso em uma reunião de liderança. Eu vou ensinar para ele algumas técnicas que tem. Chá, conhecimento, habilidade e atitude. O que é conhecimento? Saber fazer. Saber. Habilidade. Saber como fazer. Então, tem gente que sabe, tem o conhecimento, sabe fazer. E a internet está cheia de gente que sabe fazer, mas poucas já são as pessoas que sabem como fazer, como pôr em prática. e a terceira que é a atitude que é o fazer. Tem gente e não é pouca gente que não sabe fazer. Porque não tem experiência, não sabe fazer, não sabe como fazer e nem tem atitude para fazer. Só tem conhecimento da vida. Guarde isso. Tem gente cheia de conhecimento, mas que não sabe como aplicar esse conhecimento e nem tem atitude para aplicar. tudo que o pastor fala do púlpito, eu vou estar aqui com vocês no domingo para ter o feedback e o retorno de vocês. Essa é a diferença das pessoas que estão alimentando pela internet e a gente tem púlpito real. Claro que tem pessoas que são a bênção. Amém? Tem gente que é uma bênção. Mas você tem que filtrar muito bem. Agora, tem gente vivendo de fora, eu estou falando muita coisa de fora de internet, de comentários de internet. É muita gente que tem conhecimento, mas não sabe como aplicar esse conhecimento, nem sabe, nem tem atitude, nem tem como fazer esse conhecimento acontecer. Jovens, tenham cuidado com isso. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles fazendo as boas obras. Aqui está uma coisa muito interessante. Pastor tem que ser exemplo, sim. Agora, pastor não tem que ser, vamos entender aqui, pastor tem que ser exemplo da palavra de Deus no que diz a palavra de Deus. Pastor não tem que ser aquela pessoa que vai fazer tudo aquilo que você cresceu, que você aprendeu, que você acha que é certo na sua cultura particular. Pastor tem que ser um exemplo bíblico, mas agora, pastor não vai viver cada cultura sua. Um dia, aconteceu isso com o meu sogro. Meu sogro foi lá pregando, acabou de pregar, aí veio um irmão e chegou assim, pastor, estou com problema. Sim, meu irmão, o que foi? Eu sempre ensinei para mim, para os meus filhos que quem usa camisa rosa é homossexual e o pastor pregou de camisa rosa. E agora, pastor, o que eu digo para os meus filhos? Vocês estão entendendo o que é você querer exigir do pastor uma moral individual, ou seja, uma cultura individual? O pastor falou para ele, meu irmão, você está errado. O conceito é esse, tão bobo de dizer que uma camisa, uma cor de uma camisa define que eu sou homossexual ou não. existem tantas outras coisas espirituais e mais profundas, mas foi exigir isso do pastor. Tem vezes, as pessoas que me exigem coisas, já está menos, hoje está menos, bem menos, mas já me exigiram coisas que a gente sabia, é a cultura, é a da pessoa, ela nasceu com isso, ela foi ensinada pelo papai e pela mamãe que todo bom homem tem que fazer exatamente isso. Aí, se todo mundo for exigir isso do pastor, a sua cultura, aí fica difícil. Mas o pastor tem que ser um exemplo bíblico. Confesso para vocês que toda essa área que está aqui, eu ainda tenho que caminhar bastante, ainda preciso melhorar, eu preciso melhorar a cada dia. Eu não posso dizer que eu cheguei a essa perfeição, um dia eu quero chegar, estou lutando para isso, mas a gente tem que lutar e caminhar. Agora, vamos entender isso. Em seu ensino, mostra a integridade, a seriedade, hoje em linguagem sadia, contra a qual nada possa dizer para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. O pastor tem que ser íntegro e sério, volto a dizer, ele tem que ser, mas ele tem que ser visto como. Se você olha o seu pastor, se você está me assistindo agora, ou se você vai, sei lá, se você olha o seu pastor, porque eu estou falando para o Sião? Vocês só olham para mim e para o pastor Onede. Mas se você vai para outra igreja, se você olha para o seu pastor e você não vê nele um homem íntegro e um homem com linguajar sadio e tem gente que não tem linguajar sadio. Irmãos, teve um pastor aquele recente que eu não vou falar o nome, que ele reconheceu que Deus colocou na vida dele os pastores sérios para ele poder, não foi milênio? Deus colocou na vida dele os pastores sérios porque ele já estava começando a ir por um caminho meio esquisito. A mensagem dele não estava sendo uma linguagem sadia e Deus, por amor a ele, colocou homens sérios ao seu lado para trazê-lo para uma linguagem sadia. Cuidado com pregações extremamente engraçadinhas, pregações que às vezes chegam a boberar a sensualidade, pregações que chegam a beirar a libertinagem. A Bíblia fala de uma linguagem ensinar com linguagem sadia. Para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados. Outra coisa, trazer a sã doutrina. Nada além da sã doutrina, porque tem oposição. pastor, irmãos, todo líder tem oposição para que eles sejam avergonhados, para que eles não possam ter justificativa em nada. Ensine aos escravos a submeterem tudo aos seus senhores e procurarem agradá-los a não serem respondões e não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança para que sim se tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Nós fomos, naquela época, irmãos, Paulo está falando, estava falando muito, literalmente ao lar, ao lar de um cristão. Pastor, mas cristão podia ter escravo? Naquela época era aceitável que tivesse. Então, você tinha patrões que tinham escravos evangélicos e você tinha evangélicos que eram escravos. Paulo, inclusive, faz uma carta encomendando a um evangélico que tinha escravos, que um deles era fujão. Qual era o nome dessa carta, por favor? Deu um fuga agora. Filemón? Era Filemón. Filemón era dono de escravos, era filho de Deus. Era a cultura da época. Pastor, mas isso hoje é? Hoje é. Mas na época não era. Era a sociedade da época. Vocês têm que entender, irmãos, que aquilo, por exemplo, que não é aceitável hoje, mas foi aceitável na década de 80, na década de 70, a sociedade viveu embaixo daquilo e aquilo era aceitável. hoje naquela época era escravos. Vamos trocar essa palavra para hoje? Vamos trazer para o século XXI? Vamos falar de empregados. Vamos trocar essa palavra escravos por empregados? Vamos falar numa linguagem de hoje. Os empregados se submeterem em tudo aos seus senhores, procurarem agradá-los e não serem respondões e não roubá-los. Mãos, tem gente que não acha nada de errado. Vamos, aquela questão, nós vamos terminar com essa parte aqui. Vamos terminar nesse versículo. Tem gente que tem filho de Deus na sua moral individual que precisa ser levada à cruz de Cristo, trocada pela moral de Cristo, acha o quê? Os patrões ganham muito. Não é nada errado, não é nada demais eu pegar isso aqui e levar para a minha casa. A Bíblia considera roubo. Não é apropriação do bem do capitalista, do burguês, é roubo. Tem gente que dá uma volta, agora o nosso candidato, tem um candidato da prefeita São Paulo, isso eu não vou tirar do vídeo não, que ele invade prédios e bota pessoas para morarem em prédios invadidos. E ele deu uma volta tremenda para explicar que aquilo não era invasão, é invasão e pronto. Não adianta você florear e botar bonito, não é teu? O que a Bíblia diz? Não põe um pé, não tire o pé, o marco do teu terreno do vizinho. É teu, é teu, não é teu, não é teu. Aí tem filho de Deus que está entrando nessa. Não, não é invasão, porque esses burgueses com esses negócios de prédios vazios e as pessoas estão precisando de moradia, então nós entramos lá, é invasão, é você colocar o teu pé, tirar o marco do terreno do outro e colocar o teu marco lá. Quando amanheceu o dia, aconteceu muito isso, né? quando amanheceu o marco já tinha andado um pouco. Ainda até hoje acontece em fazenda. Então não venha com essa, ok? Não pode. Não respondões, você não está ali, irmão? Tem gente? Eu conheci um homem que depois de sair da igreja muito mal, mas ele tinha uma boca felina e um dia ele falou comigo, eu era jovem, não era nem casado ainda, mas eu entendi o porquê. Ele nem trabalhava ainda. Falei assim, eu não sei porquê, conversando comigo nessas dessas coisas que a gente fazia, a gente fazia muita coisa aqui de ficar de madrugada, ficar de noite fazendo, de pegar Kombi e ir para algum lugar. Aí ele perguntou, aí um dia ele desabafou comigo, não entendo o porquê, todo mundo é promovido, menos eu. Ele não era promovido por causa da boca dele. Guarda a tua boca no teu trabalho. Quer ser promovido? Quer ser bem sucedido? guarda a tua boca no teu trabalho. Não é para você falar o que você quer. Ah, que eu sou sincero. De jeito que essa história de ser sincero, irmão, sai de baixo. A pessoa é mal educada, a pessoa, às vezes, ela é rancorosa. Chega na casa dele, é... Sincero. Eu não guardo as coisas. Isso é desculpa. Então, eu já vi crente, gente que não prospera por causa da sua boca. Às vezes, sobra a boca para murmurar, para reclamar do trabalho, para reclamar do patrão. Bem ou mal, ele está achando que está te fazendo um bem. Te dando emprego e te dando uma renda para você viver. Não pode ser aquilo que você quer, mas ele está te dando. E quando você começa a falar mal, falar mal, falar mal, ele sabe que você só fala mal, você vai fazer bem para você, e depois você não sabe, por que eu fiquei desempregado? Poxa, eu não sei. Por que eu não sou promovido? Poxa, eu não sei. Tito está dizendo, vigia tua boca. Estão vendo como é que é legal a gente falar um pouco da palavra? A mostrar que são inteiramente dignos de confiança. É aquele... Você tem que mostrar o seguinte, você como filho de Deus e empregado, na realidade 2020, o patrão pode dizer assim, ó, a chave do cofre está aqui, ou você tem que pegar a X e levar para tal lugar, ou você vai receber um dinheiro, que eu não sei quanto é, você guarda para mim, ele tem que fazer isso sabendo. Você vai tomar conta da loja, ele tem que fazer isso sabendo, não vai me acontecer nada, porque eu sei que ele é um empregado fiel. Sinceramente, essa geração de crente que a gente está vivendo hoje, antigamente, contratar crente era uma boa. Hoje, está difícil, né, irmão? Tem crente roubando, tem crente falando mal, tem crente que não é de confiança. Complicado, né? Então, o crente tem que ser não respondão, não pode roubar, tem que ser digno de confiança, para que se tornem atraentes em tudo. Eu quero terminar com isso. Por que a Bíblia fala atraente? A Bíblia está dizendo que o empregado tem que ser bonitão? O empregado tem que ser atraente? Né? Que a mulher que trabalha tem que ser atraente? É isso que a Bíblia está falando? Atração física? Não, claro. Atraente o quê? Espiritualmente, mas atraente de quê? O que você vai atrair na pessoa? O que você vai atrair? O seu trabalho, você como um cristão, fervoroso ali, tem sua família como prioridade, não rouba, digno de confiança, não fala a dor, você atrai o quê? Você atrai os outros à cruz de Cristo. Você prega o Evangelho sem falar. Você prega o Evangelho pelas suas atitudes. Aqui eu quero terminar com isso. Tem muito crente que não está pregando a Deus com as suas atitudes. Tem gente que é mal empregado, é tudo. Fica cantando o hino toda hora, fica falando de Jesus toda hora, pega a Bíblia, mas a vida dele, aí é que eu estou falando a diferença de palavra e de vida. A vida dele demonstra uma pessoa horrível, mas quando é a boca dele, quando ele fala, ele quer falar de Jesus, quer falar de Deus. Acho que o todo, cada um tem seus exemplos aqui, certo? então vamos finalizar aqui dos empregados. Nós temos também uma função perante Deus, mas nós temos também uma função perante a sociedade. Guarda essa palavra de Tito. Você viu aqui que ele trata uma relação com Deus, mas também na nossa relação com a sociedade. Então vamos entender nossa relação com a família e com a sociedade. Então vamos entender uma coisa. Tito 2 está dizendo como filhos de Deus, cada um na sua posição, como empregados, como esposos, como esposos, como filhos, como mulheres, como mais idosos, todos nós temos uma posição diante de Deus, diante da nossa família, mas também uma posição diante da sociedade, para sermos o que ao final das contas? Ao final das contas, atraentes, ou seja, atrair as pessoas à cruz de Cristo, levar as pessoas à cruz de Cristo e não repelentes da cruz de Cristo. Tito 2 nos ensina que temos deveres, sim, inclusive na sociedade. Guarde bem isso, nesse tempo que a gente está vivendo de escândalo atrás, de escândalo, estourando por aí. Seja você um exemplo e que seja irrepreensível e que aqueles que são contra você, porque sim, nós temos aqueles que são contra o Evangelho, aqueles que são inimigos do Evangelho, que eles não têm absolutamente nada a falar de você. Nós somos chamados a viver isso. Nada menos do que isso, sermos atraentes à cruz de Cristo. Atraímos as pessoas à cruz de Cristo. É isso para que você foi chamado. Amém? Vamos ficar de pé nesse... amém. Obrigado.